Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica zafada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Penta só com o bagulho é doidão Trava essa puta que tá no safado Senta malvada, que que malvada Travando a ponta da pica ele não para Senta na vada, pico malvada Trava na ponta, não brinca, não para Senta na vada, pico malvada Trava na ponta, não brinca, não para Vai, cê tá meu palhaço 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 Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita Essa é a cerveja de maconha Com a vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Condenação perfeita Essa é a cerveja de maconha Com a vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Obrigado.